Eu vou contar pra vocês uma história que mexeu muito comigo A história da Andrea Gato Pois é, ela é uma senhora que tem uma deficiência, ela não tem as duas pernas Ela veio pra São Paulo pra poder cuidar da saúde da sua filha E ela vem passando inúmeras dificuldades aqui em São Paulo Ela é natural de Maceió E nas entregas das textas, me tocou muito a situação dela E aí, Cacau, textas, muito obrigada, acabou de depositar 150 reais de uma amiga minha Eu liguei pra ela e falei, Cacau, vamos ajudar a Andrea? E aí, eu tô vindo aqui no açougue, Casa de Carnes Paraisópolis E além deles receberem a gente com o maior carinho, com a maior atenção O rapaz aqui desse mercado ainda vai ajudar essa família Então isso, isso não tem preço, gente Eu vou estar filmando pra vocês, eu comprando as carnes Pra vocês verem que o dinheiro foi investido nisso Esse aqui é o filho dela, dá um oi Oi, tudo bem? Ítalo, gato, né? Muito obrigado, muito obrigado E a solidariedade tá incrível hoje A união e a força sendo cada vez mais bonita Até a Gabi, que é minha amiga, que trabalha aqui no mercado de caixa Também vai ajudar a família da Andrea Olha amiga, parabéns, viu? Que Deus te abençoe Lembrando que ela é só uma caixa do supermercado Ela trabalha Dá duro também pra conquistar as coisas que não devem ser fáceis pra ela Mesmo se ela tá tirando o pouco que ela tem pra contribuir com uma família Parabéns, viu amiga? Muito orgulho O fogueiro, ó, está cortando as coisas Dá um oi pro YouTube aí, ó Já ouviu falar de Maceió? Já Nós estamos ajudando uma senhora que tá precisando muito de Maceió Que tá aqui na nossa comunidade E o mercado de vocês também tá colaborando Bacana, né? Como é que é seu nome? É Ítalo Ítalo! Um abraço pra você, arrebenta aí nessa carne, hein? Deixa bonito o negócio aí, tá? Deixa pra nós E tu, dá um oi aqui pro YouTube? Como é que é seu nome? Esse mercado aqui é o melhor que tem, gente, no Paraisópolis Dá os meninos super prontos a trabalhar Com o maior carinho pra vocês Mr. Many DJ Mr. Many DJ Aqui a gente, a caminho de lá, ó Na comunidade do Paraisópolis Ajudar e levar um pouco de alegria, né? Essa senhora foi a que mais me tocou Vamos lá Vira aqui, né? Comentando essa viela Comentando essa função maravilhosa Nossa senhora e vamos lá E aí Tchau Pá 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 Tudo bom, querida? Tudo sim, Vi Tá feliz? Tô Consegui fazer milagre? Consegui, sim Graças a Deus Ó, esse rapaz veio aqui representando o Açougue Eles também ajudaram a gente de última hora Muito obrigada, viu, querido? Obrigada, tá? Nada E eu agradeço por todo mundo do Paraguai Gente, mas depois da sexta veio a compra Mas tem gente muito emocionada aqui Depois que o menino foi embora, ficou toda emocionada Tava tudo emocionada Lá vai ela, gente Essa é a Maria Tudo bom, Maria? Esse é o Ivano e eu tô aqui filmando Tô aqui com a Andrea Gata Essa gata Entendeu? Eu tô aqui na casa dela E a gente vai contar um pouco da história dela A Andrea tem essa deficiência Que é nas pernas da Andrea E ela vem sofrendo muito com isso Ela é uma mãe solteira Tem dois filhos Que é o Ítalo, de 16 anos E a Clara, de 13 Ela tem uma cardiopatia congênita Ela fez quatro cirurgias E tá na filha de espera pra transplante do coração Então você veio nessa batalha há muito tempo, né? Então você saiu da sua cidade Veio pra São Paulo Em busca da sobrevivência da sua filha Primeiramente quero te parabenizar Você é uma mulher muito guerreira Pra mim É uma honra te conhecer Você é uma pessoa que Que traz um ensinamento de força Tão grande pra gente, né? Enquanto a gente às vezes tá em casa reclamando Que tá preso na quarentena Reclamando Que não tá indo pra uma boate Reclamando aqui Isso, aquilo, aquilo Nós temos aqui um exemplo vivo De uma mulher que consegue criar dois filhos Mudar de cidade Sozinha E ainda com Uma deficiência, né amiga? E ela tá vivendo aqui na comunidade do Paraisópolis Só que aí o governo vira e fala assim Vamos ficar de quarentena Tem que ficar trancada em casa Ela, mais do que qualquer pessoa Tem que ficar trancada Porque a filha dela É o grupo de risco máximo Né? Eu soube que você vendeu sua cadeira de roda elétrica Pra poder suprir as necessidades da sua família O que você pode contar pra gente assim Sobre a sua vida E sobre a importância dessa ajuda Que você está recebendo Dos nossos colaboradores Tati Cordeiro Cacau Sextas União de Moradores também É... O que você pode dizer pra essas pessoas Que estão assistindo esse vídeo? Então, primeiramente eu quero agradecer Por essa oportunidade E vamos lá É... Durante esse período da quarentena Eu venho passando por algumas dificuldades Não só eu Mas muita gente também Da comunidade Eu recebo um benefício Que é a pensão do pai de meus filhos Que eu sou viúva E... Menos de um salário Eu pago aluguel Né? Tenho os remédios da minha filha Que às vezes falta No posto de saúde Eu tenho que comprar E... Em relação a isso Pra ajuda Durante o mês Eu faço unha Tomo de conta de criança também Só que como tá Durante a quarentena Ninguém vem fazer unha Ninguém vai trazer filho Pra você cuidar Exatamente Você sofre um motivo de discriminação Por causa disso? Não, não 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 Eu... Desde quando... Né? Escola, essas coisas A gente sempre tem esse negócio de burro Essas coisas Mas nem na escola Eu nunca sofri nada Entendi Então isso é uma coisa muito antiga Já Desde os três anos Desde os três anos de idade? É Foi acidente de ônibus lá em Maceió Então Acostuma, né? Então, gente Como ela é de Maceió E eu sei que em Maceió Tem muitos empresários Muitas pessoas boas Aqui também no São Paulo Rio de Janeiro Seja de onde você for Se você puder contribuir Pra ajudar essa família Principalmente essa senhora Nessa quarentena E até depois da quarentena Com uma oportunidade de emprego Porque ela é uma mulher inteligente Né? Um salão Né? A gente também pode tentar ver Se a gente consegue Essa cadeira de roda elétrica De novo pra você Entendeu? A gente pode conseguir mil coisas Só que a mensagem Que eu quero deixar pra vocês Foi uma coisa que eu aprendi com ela Para de reclamar Né? Vamos agradecer um pouquinho Sim Com certeza E tem muita gente por aí Que fica falando de barriga cheia Mas não sabe dos problemas Das outras pessoas por fora Então, Andréia Muito obrigada Por receber a gente na sua casa Em abrir seu coração Sua vida Obrigada Por passar essa mensagem Pra todas as pessoas Que precisam realmente ouvir isso Porque as vezes ali, ó Do outro lado Tem alguém na mesma situação Que só precisa ouvir isso Pra ter a coragem que você teve E qualquer um que quiser ajudar a Andréia É só mandar mensagem No meu direct no Instagram Que a gente entra em contato A gente vê uma melhor maneira Tá? Se quiser vir Venha Porque o que é bom É sempre bem-vindo, né? Vem ser bem-vindo também Um beijo Obrigada Com a oportunidade